E a polícia de Jaú prendeu o terceiro envolvido no assassinato do empresário Adevaldo Colonese. O suspeito foi encontrado na casa da namorada em Igarassu do Tietê, cidade onde ocorreu o crime. Kaique Salles, de 19 anos, foi preso na casa da namorada em Igarassu do Tietê. Um dos assassinos do empresário Adevaldo Colonese ficou pouco mais de quatro dias escondido. A polícia chegou a negociar com a família para que Kaique se entregasse. Só que essa tentativa não avançou. Paralelamente, as investigações aconteciam sem parar, para que se descobrisse onde ele estava se escondendo. Feito isso, os policiais ficaram de campana e esperaram o momento certo para capturá-lo. Kaique se preparava para fugir novamente. Ele foi preso segundos depois de sair da casa. Antes dele, os irmãos Paulo e Marildo Mesa, de 28 e 21 anos, já estavam detidos. Nós trabalhávamos com o latrocínio, o que se comprovou hoje com a confissão do Kaique. Adevaldo Colonese teria dado carona, na madrugada do último domingo, a dois dos três homens. Na saída de um bar em Barra Bonita, por volta de três da manhã, Kaique e Marildo entraram na caminhonete da vítima. Minutos depois, com uma arma de brinquedo, eles anunciaram o assalto. Eles dominam a vítima, não permitem que ela saia. Por se tratar de um carro automático, eles conseguem acelerar o veículo. O Marildo consegue pôr o pé no acelerador e sobem dois quilômetros desta ponte até o local onde eles ali consumaram o crime. Com a vítima já rendida, a caminhonete parou num canavial entre Garassu do Tietê e São Manuel, por volta de 13h30 da madrugada. O empresário foi agredido novamente e desmaiou. Em depoimento, Kaique confessou que usou um frasco de perfume e apostilas que estavam no veículo para colocar fogo no corpo. E o Kaique confessa que ele próprio atiou fogo naquilo que ele acreditava tratar-se já do corpo. Mas como nós confirmamos com a perícia, logo depois da primeira nota à imprensa, ele não estava morto. Do canavial, Kaique e Marildo voltaram para Garassu do Tietê. Foi quando pediram ajuda a Paulo para que pudessem vender a caminhonete o mais rápido possível. Durante a madrugada, eles teriam rodado 230 quilômetros e passado por três cidades, mas não conseguiram encontrar um receptador. Eles saem dali e vão para a cidade de Bauru, em alguns pontos conhecidos do Paulo, porque trabalhou em Bauru. Então eles vão para o Fortunato Rocha Lima, isso a gente conseguiu identificar, para o Santo Edivirges e para a favela São Manuel. Tentam se desfazer dessa caminhonete a preços ridículos e não conseguem. Saem de lá, pegam a estrada, vão para Botucatu, fazem a mesma tentativa e retornam. Quando retornam, ao passar por Igarassu, eles vão checar se o corpo havia sido totalmente carbonizado. Checam isso e aí sim cobrem com as palhas de cana ali existentes. No fim da noite de domingo, os três se encontraram em uma casa noturna em Barra Bonita. Ali, teriam combinado uma única versão para o crime, caso fossem presos. Depois de ser preso nesta madrugada, Kaique tentou incriminar os comparsas. Os três devem ficar frente a frente. Sem sombra de dúvida, eles vão ser acariados e aí vão ser contrapostas essas versões aí contraditórias. Obrigado.